Boladão, boladão, ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetro de mim Não quer, passa bem que tá boladão Ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetro de mim Não quer, passa bem que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá boladão Ae mulher, eu to boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, pra saber que ta vindo outro buceto de fim Ae mulher, eu to boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, pra saber que ta vindo outro buceto de fim Se tu não quer, passa bem que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer por der na cama, não quer por render no cocheiro Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bu lawyers Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bu um The Virgin Pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro buceto E quem não quer, pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro buceto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto e não quer Pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto e não quer Pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto e não quer Pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro buceto E quem não quer, pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro buceto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto, de fim, não quer Pra saber que tá boladão, ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto, de fim, não quer Pra saber que tá boladão, ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto, de fim, não quer Pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no cocheio Se tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto E quem não quer Pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no cocheio Se tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto E quem não quer Pra saber que tá Boladão, ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto e não quer Passa bem que tá boladão, ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto e não quer Pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucete Não quer, pra saber que tá boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucete Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto de mim, não quer? Pra saber que tá boladão, ae mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no cocheio Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto de mim, não quer? Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto de mim, não quer? Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto de mim, não quer? Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto de mim, não quer? Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto de mim, não quer? Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto de mim, não quer? Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto de mim, não quer?